A atenção domiciliar consiste em um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação de indivíduos prestadas no domicílio, garantindo a continuidade e segurança dos cuidados. É indicada para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair de casa. Conforme as necessidades apresentadas pelo paciente, serão realizadas as devidas avaliações e orientações, garantindo sempre a segurança em seu domicílio. A atenção domiciliar evita internações desnecessárias e torna o cuidado mais humanizado. A partir do quadro de